No próximo dia 26 de setembro, o Sertense vão ter duas opções claras. Ou o atual regime, que já está instituído há várias décadas, portanto há quase quatro décadas, ou então que está a gasto, de certa forma velho e triste, ou então uma nova equipa, que não precisa nada da política, que já é qualificada, é empreendedora e tem valores que não abdica deles, em que sejam todas as pessoas tratadas de igual forma, independentemente dos cartões políticos, dos laços familiares. E isso as pessoas vão ter que decidir, ou o antigo regime, o atual regime, ou então esta nova equipa, que não precisa da política para viver. E nós queremos que seja uma referência, não só para o nosso Conselho, mas para a nossa região. Portanto, é isso que nos move, uma nova equipa, para gerir os destinos dos próximos quatro anos. E estou certo que daqui a três anos e meio, ou quase quatro anos, daqui a quatro anos, o Sertense vamos exigir para nós continuarmos, porque queremos o Sertão para todos.